Aí tem que ligar e fazer um barulho Você comprou uma moto e não sabe onde liga? E agora? Tá, mas eu acho que eu sei, eu não vou ligar agora Então me mostra onde que é a chave da moto aí A chave eu não vou falar pra você que é essa Se eu falar você vai acabar pegando minha moto aqui e vai querer sair fora É? E onde que é? A chave aí não é nesse painel aí? Não pode formar No tanque? Aqui Aí Mostra aí onde que é a chave Ah é rapaz Achou? Tá ligado já Só apertar o botão pra ligar É Falou, tchau hein Agora sai pra onde? Pra casa Tô fazendo a dica aí Só brincar meu irmão aí Tô só me faz Tô morando agora aí No Rio Tô na Dutra agora É Tchau Tchau Tchau